Música Oi, vidas, tudo bom? Hoje aqui com um vídeo de cabelinhos, né? Como vocês viram aqui na descrição do vídeo já, né? E desculpa, mas não é que sim, né? Se você é novo aqui no canal, acabou de te dar Vai acostumando, amiga Vídeo de coisinhas de cabelo, creme, linhas novas Eu já apareço assim, por quê? Meu cabelo já tá lavado, eu já venho com ele lavado Com o shampoo da linha ou com qualquer outro shampoo Já pra agilizar aqui o nosso processo Pra o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então não se assuste, tá, meu amor? Eu começo deixando um like se você gosta desse tipo de vídeo Eu começo deixando um like se vocês querem mais vídeos desse jeito, né? Você que é novo aqui no canal principalmente Tá bom, neném? E vamos lá Hoje eu vou falar dessa aqui, ó Dessa linha aqui da Avelha Rainha Que eu amo, ó, essa daqui eu nem abri ainda Que é essa linha Limpa, Purifica e Hidrata Água micelar Da Intensive Avelha Rainha, tá? É uma linha nova ali Que veio aí na campanha 2 E eu já comprei algo kit, porque a gente chama kit Vamos lá, a gente vai testar Já lavei o cabelo E vou falar um pouquinho do shampoo Porque eu tenho muitas coisas boas Que eu achei nele Já tô apaixonada nele Primeiramente pelo quê? Por ele ser transparente Gente, ele é um shampoo transparente Eu amo shampoo transparente Eu tenho a impressão que limpa melhor o cabelo, sabe? E ele sim, ele limpa muito bem Bom, é água micelar, né? Limpa, purifica e hidrata Então assim, ele deixa o cabelo bem A cabeça bem limpinha Mesmo o cabelo bem limpinho Por ser transparente também Olha só Totalmente transparente Não tem nem um pouquinho de perolado Geralmente quando o shampoo é hidratante Ele é perolado, né? Então acho que isso daqui Ele é mais limpa do que hidrata Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por quê também? Agora que eu tô pensando aqui Porque ele não embarassou o meu cabelo Geralmente se shampoo transparente Ele deixa o cabelo super, hiper, mega limpo Tem aquelas de limpeza total mesmo, sabe? Aquelação de detergente de limpar tudo E esse não Ele realmente não deixa o meu cabelo embarassado Como eu lavei só com ele Depois eu tive que desembaraçar, né? Porque eu vou ter que passar o creme aqui com vocês E eu não senti dificuldade de desembaraçar Eu não senti desembaraçar muito bem Então ele não deixa o cabelo resetado Aquele cabelo duro A gente lava com shampoo anti-resíduo, né? Que também é transparente Ele não Então ele também deve ter um pouquinho de ação hidratante sim Porque ele não deixa o cabelo duro nem embarassado Foi super fácil de desembaraçar Porém ele lava muito bem o cabelo Então gente, eu tô aí útil e agradável, né? Então eu já amei shampoo E gente, só lembrando vocês, tá? Muitas de vocês perguntam Ele é liberado? Gente, eu acho que não Não é nada liberado Se não, ele vinha falando no frasco, né? Produto totalmente liberado Produto vegano E não vem, gente Contém sim sódio, sulfato Tem sim No meu cabelo eu uso qualquer tipo de shampoo Até porque eu tô aqui pra testar produtos pra vocês E eu nunca tive esse tipo de problema, não Eu uso qualquer coisa no meu cabelo Então pra você que gosta de produtos liberados Eu já não indico porque ele não é liberado Tá? Nem o shampoo, nem a máscara Até onde eu sei, nenhum produto de cabelo da abelha rainha A não ser dos olhos São liberados Todos eles são proibidos, né? Tem isso também, proibidos, liberados Eu uso porque pra mim tanto faz, gente Meu cabelo não tem química Tem esse negócio de no-poo, no-poo Nem sei exatamente como é que funciona isso Mas eu tô aqui pra testar produtos pra vocês Eu uso, eu gosto muito de shampoo transparente Seja ele liberado ou não Eu tô usando Uma coisa importante que eu quero estar falando aqui sempre Nos começos dos vídeos Quando eu fizer vídeos de cabelo Porque eu tô sentindo uma necessidade De ficar vindo falar pra vocês Sobre o quê? Sobre o meu cabelo, né? Muitas meninas têm perguntado se meu cabelo é natural Se eu tenho química Qual química eu uso E não, gente Eu não tenho nenhum tipo de química no meu cabelo Tá? O que eu faço no meu cabelo É secar meu cabelo com secador E quando eu quero que a... Que o secador Secador não Que meu cabelo dure mais tempo, né? Com o secador eu uso chapinha Mas quando eu não vou sair Nenhuma festa, nenhum evento Eu só saio com o meu cabelo com secador mesmo Porque vocês... Quem aqui do canal sabe que o meu cabelo Ele fica bom só com secador Tá? Nem sempre eu preciso usar a chapinha Então não Eu não tenho química no meu cabelo Tá? O cabelo por enquanto é virgem Porque eu tô querendo fazer umas luzes nele Mas eu tô ainda estudando o caso Tá bom? Chega essa conversa Conversas boas e eficientes Mas vamos para a aplicação do crepe Vou limpar aqui, ó, o shampoo Para a gente poder falar um pouquinho agora Do... Da máscara, gente Ah! O cheirinho! Gente Tem cheiro de shampoo Sabe aquele shampoo que tem cheiro de shampoo? Tem cheiro de nada? É um cheiro muito suave, assim, sabe? Cheiro de shampoo mesmo Coisas bem de shampoo transparente, sabe? Que não tem muito cheirinho Mas eu gostei Porque eu prefiro até E esse daqui é a máscara Essa é a máscara Eu não abri ainda, gente Também me falando Lava no celário Purifica hidrato e renova Para todos os tipos de cabelo Pelo que eu estava olhando Ele vai entrar com certeza Na minha fase da hidratação Tá, amores? Eu vou abrir aqui Que eu nem abri ainda É, o cheirinho mesmo do shampoo Gente, é um cheiro muito Muito, muito suave Se você não gosta De um produto de cabelo Super cheiroso Você vai a máscara aqui Porque é um cheiro quase de nada É bem acondicionar mesmo Aquela coisa bem suave, sabe? E ele é bem consistente Olha, não cai do pote Tá vendo? Ó Bem, bem consistente Já gostei, ó Não cai do pote Eu amo cremes assim Consistentes Geralmente São cremes que rendem muito Deixa eu ler um pouquinho aqui atrás Quanto tempo tem que deixar Primeiramente A máscara Ela proporciona A reparação e a proteção Dos fios expostos Aos danos diários, tá? Promove hidratação E brilho para os cabelos Auxilia no desembaraço E alinhamento das cutículas Gente, hidratação Isso daqui é hidratação Ponto final Não é nutrição Não é reconstrução É hidratação Quanto tempo a gente tem que deixar? Aplique nos cabelos limpos e úmidos Tá limpo e úmido É... Deixa a gira entre 5 a 10 minutos Tá bom? E enxame em seguida Para melhores resultados Utilize touca Não tem Porque a minha touca, gente Infelizmente, ela faleceu Mas eu comprei uma outra Que eu vou colocar ela mesmo 5 a 10 minutos Então, assim É um produto que até que tá fazendo chuveiro, né? Eu já prefiro fazer fora Porque eu quero deixar 10 Então eu prefiro fazer fora do chuveiro E enquanto eu vou fazer outras coisas, né? Eu deixo agindo Então eu vou ficar aqui com vocês Vou colocar um pouquinho aqui, ó Tá vendo que é durinho? Vou colocar esse tanto aqui Se eu precisar pegar mais Eu... Eu coloco aqui Mostrando pra vocês, tá? A quantidade Mas eu acho que isso daqui é o suficiente Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo Tá bom, meu amor? E já volto Vamos começar a aplicação aqui Tchau 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 embaixo. E aí quando eu soltei agora, ele ficou assim, meio enrolado, meio ondulado, tá vendo? Eu fiquei um tempo com ele, preso desse jeito. Como ele tava quente ainda, ele ficou enrolado. E gente, eu achei que ficou muito gostoso o meu cabelo, muito macio, muito macio real, entendeu? Bem típico hidratação mesmo, na hora que eu tava tirando o produto no chuveiro, foi muito fácil de tirar do chuveiro o produto, saiu muito rápido. É aquilo que eu falei, quando você sente que o seu cabelo chupou aquela máscara, que ele já pegou, que ele tinha que pegar daquela máscara, eu sinto que vai ser mais fácil de eu tirar no chuveiro, gente. É uma coisa meio maluquice, é, mas eu tenho essa impressão, entendeu? E quando eu tava passando aqui, enluvando o meu cabelo, eu senti isso, que o meu cabelo tava recebendo aquela máscara, eu sabia que seria mais fácil a hora de enxaguar e assim foi. Vou virar de costa pra vocês poderem ver melhor como ficou o cabelo, ó. Deu pra ver? Eu vou tentar soltar aqui minha pranja, ó. Daí ela vai ficando, pegando forma, ó. Que toda vez que eu ainda cortei um pouquinho agora, aí ela fica meio rebelde. Mas depois ela entra no jeito. E eu gostei, amor, desgostei muito. Ela é muito hidratação. Entrei na fase de hidratação total. Não tem outra posição pra ela, pelo menos pra mim e pela composição, pelo que eu li dela e como eu usei, eu senti sim que ela é uma hidratação pura, puríssima. É um produto muito leve, desde a textura, assim, embora ela não caia do pote, mas quando você põe na mão, assim, você vê que ela é leve. E o cheiro também é muito suave, muito gostosinho o cheiro, bem suave, bem micelar mesmo. Eu amei, gente. Olha o brilho que ficou no meu cabelo. Olha esse brilho. Meu cabelo enrola muito fácil, muito fácil. Principalmente quando ele tá quente ainda no secador, ele enrola muito fácil. Tá, meu bem? Você gostou desse vídeo? Deixa um like aí pra mim, tá? Pra me ajudar aí na divulgação desse vídeo. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você já usa, se você já comprou esse kit. Eu acho bacana comprar o shampoo e a máscara juntos, tá? Eu acho que pra ver se você for usar produtos Se tiver a linha, tipo shampoo, máscara, eu acho que é legal comprar. Shampoo, condicionador e a máscara, eu acho bacana comprar a linha completa, tá? Olha aqui. Você sabe que pode ser bebeliz, né? Mas não é, gente. É porque ele enrola mesmo. Com muita facilidade. Hoje eu comei, eu fiz aquele negócio do coque. Funciona muito, tá? Tipo, assim que você segue o cabelo com o secador, faz um coque e enrola ele em volta do coque e deixa ali uns 5, 10 minutos. Ele vai ficar enrolado, fica ondulado. Daqui que o meu cabelo ele enrola fácil e fica muito bonito. Tá, meu bem? Então um beijo pra você. Eu te vejo muito no próximo vídeo, tá bom? Beijo.